Os problemas na praia do Farol de Santo Amé vão além das obras de calçamento no bairro do Xexé, que não contemplam todas as ruas do bairro. Quem mora no Farol sofre também com a coleta de lixo irregular, falta de ônibus e ainda com a dificuldade de marcação de consultas nos postos de saúde. Dona Maria, moradora da rua Bagri, na praia do Farol de Santo Amé, se sente abandonada pela prefeitura de Campos e chega a se emocionar. Abandonada, por tudo. Condução, médico, entendeu? Por tudo. A senhora chega a se emocionar, né Dona Maria? A senhora vê que podia ser melhor, não é isso? Isso. Podia ser melhor para os moradores daqui. Basta olhar para a quantidade de lixo na rua para confirmar a reclamação da dona de casa. Segundo ela, a coleta de lixo só funciona bem na alta temporada. No verão é os três dias, a semana toda. De segunda a segunda. No verão é a semana toda? Isso. E no inverno é isso aí. Três vezes na semana. Lixo, mosquito, roa rato, mosca, barata, tudo tem aí. Gambá, termonte. Transporte público também é um problema. Os coletivos não estariam circulando no Farol. Com duas receitas médicas nas mãos, Dona Maria diz que também já desistiu de tentar a marcação de consultas nos postos de saúde. Nós só vamos ter gente procurando a gente aqui quando tem na época de eleição. Você pode ficar sabendo disso. É época de eleição tem um monte. Entendeu? Agora nós não temos nada. A gente chega no posto e diz que não tem vaga. Entendeu? Só pelos postinhos que marca. Não estou conseguindo marcar. E ele precisa, né? E ele precisa muito. É muito agitado. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Campos, mas até o momento não tivemos resposta.